Eu sou o sussão que antigamente pagava café sentado, pagava bonde, comprava pão, mas hoje em dia minha miséria é tamanha, eu caí e ninguém me apanha, não tenho mais votação, tô jogado no chão. Eu sou o sussão que antigamente pagava café sentado, pagava bonde, comprava pão, mas hoje em dia minha miséria é tamanha, eu caí e ninguém me apanha, não tenho mais votação. E não vou mais me levantar, porque ninguém vai se abaixar pra me apanhar, eu que já fui de bons metais, vou dez centavos de alumínio e nada mais me passaram pra trás. Ai, cachorro! Ai, o meu coração, ai, o meu coração e o meu brilhante doutor já saiu. Nossa, rapaz, rapaz, eu já não acreditei, ele vieria em cima, chega em cima a terra, de baixo ele vai pra cima, daqui a pouco numa dessa, se eu seguro ele, sai daqui. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.